Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Parque Nacional da Peneda-Jerês possui cinco portas? Na Porta de Muzio, temos informação acerca da biodiversidade. Na Porta de Lindoso, obtemos informação acerca da geologia e a água. Junto à Porta Campo do Jorês, podemos obter informação acerca das espécies de fauna e flora protegidas. A Porta de Muzio explica-nos como o homem ocupa o território. E a Porta de Monte Alegre apresenta diversas paisagens que podemos apreciar neste Parque Nacional. E tu, sabias que o parque tinha cinco portas? E aí E aí E aí Obrigado.